e fala rapaziada mais um vídeo aqui no canal quer dizer racha x né racha x é e hoje vou tá gravando e jogando aqui para vocês e eu tô com a minha guilda BR Sport eu coloquei o nome do lado mas vou ainda trocar muito mais quase para e eu e x guilda contra a do Mega também para baixar aqui para vocês e não é para pegar o cara tá vindo no morro vem na arma é para pegar e a mano toda não é velho e tá pegando morri velho cara é para eu e x guilda contra fxo a fxo tá amassando todas as equipes eu quero ver se eles vão conseguir reagir a nosso score então deixa o like se inscreve no canal aí para me ajudar certo deixa muito like e eu tô preso agora se lascou então gente eu vou tentar fazer um máximo máximo para fazer vários vídeos por dia por dia certo vou fazer um máximo máximo e foi fácil e foi faz então tô gravando esse vídeo para mostrar minha sense meu o dia aqui meu dia assim ó eu coloquei aqui para baixo porque aqui é o lugar que você pode jogar o gel pronto você coloca essa bolinha e o gel aqui de lado é impossível errar o gel certo impossível é um gel ó tá vendo é impossível errar o gel então vem aqui e deixa eu pegar um jogo e então compreendo uma arma mas estou de boa com a águia do deserto e já sei jogar um pouco com ela antes eu jogava mais e agora vou jogar com ela e agora lá mostrando como é que eu jogo e dá um pouquinho de aberto aqui só não só não consigo matar aqui mesma distância daqui você já faz assim ó não que você foi jogar o gel assim ó você pega no gel e agacha e puxa a mira para baixo porque tem alguns jogadores que faz se agacha assim e o gel vai para frente então tem que ser para baixo por causa que que para você não morrer dos cara que é o que o gel vai estar na frente do do quer dizer atrás do seu inimigo cadê como é que é na frente na frente mesmo do seu inimigo seu inimigo vai garantir não conseguir passar o gel então você agátia nasci me e puxando agora ele não consegue atravessar seu gel embora na aula acho que está bem tá de pockets também ó a velocidade dele ó o que está Tordinho tá de hack mesmo, gente, Tordinho tá de hack aqui ó, 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 ó o cara tá de hack, ah, velho, e, só vou dizer aqui uma coisa, Garena, Garena, elas tão, vão fazer o impossível, o impossível pra que o nosso jogo seja o melhor, né, porque tá, fica muito hack agora, velho. É até, eu tô jogando de 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, nem um hack joga, certo? Eita, 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 ó, 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 como assim, Duane? Então bota o cara, ó, 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 mano, quem acha que esse cara tá de hack, velho? Mano, eu só levei um tempo no meio da testa, será que é dois, um do meu time e outro do, do outro time tá de hack, velho? Será? Será? Só sei que, vou pegar agora, bora ver, ah, come on, eu não tô entendendo, velho, tem muito hack agora no Free Fire, velho, então bora lá. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, 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 come on Cinco gel só No máximo Cinco mesmo Muito Comer Estou preparada Também Com esse treinamento Você vai soar muito Vai soar muito com esse jogador Porque vai ser muito rápido E soa muito Soa muito Deixa eu ver se tem algum cara Por aqui Ah o João O João Tá vendo o erro que eu fiz Fiz um grande De um mais agora Ó Tá vendo ó Já vou agachando Então é isso gente Valeu E fui Tchau 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 Tchau